E aí, amiguita, gostava, gostava Dá uma volta aí, Fabi, ali Ela já chegou Ela pegou isso Tá parou Vai pegar ela Vai ter uma pirata, lá tem prada Comerção de namorada, então faz babu E aí, vai começar mais Isso, Maria Mais um vídeo Mais um vídeo do canal Casal Vlogs 21 Hoje tem participação do Crispim E aí, Crispim E aí, galera, toma aí, hein Então, a gente vai fazer o react Obrigado E, gente, quero agradecer A todos vocês que estão gostando do vídeo Que tá deixando o like, que tá ativando o sininho E tá gostando bastante Esse aí, vamos pro som Ai, Crispim Tá bom assim? Tá ótimo Tchau 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 E a morena Gata da morte Colou no sapato Hoje eu vou se botar no toque Maru, dispara aí Então, cê liga Convoca a bandida Avisa que hoje é bololora Com o rodinho Mesmo a fita Avisa Rapita Faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce Pede a vergonha Calcinha Calma o amor Pausou, chegou Em camis do Plim 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 Ela pensou que era carro Quando eu falo Eu paro a ti Se o Deus chegou E cê não quis ir E agora a caravana tá voltada E nós vamos partir Tchau Obrigado Forte abraço Hoje eu vou lá Da casa danada Do outro lado Mas tá pesado Mas tá ligado Queira de verdade É melhor nem colar do lado Tchau Obrigado Forte abraço Hoje eu vou lá Da casa danada Do outro lado Mas tá pesado Mas tá ligado Queira de verdade É melhor nem colar do lado Toma no ar Se toma no gin Bandido em altas contagens Só quer sorrir Adivina na paisagem De paradir Na vida Só tô de passagem Quero curtir Fale de cinco dólares Pra na peça Da beira de praia Agores Quarente Calente e espelhada O nosso time é nata Bate a nota placa Meu parceiro Contou forte Naquela agência bancada Só uma tida inteligente Que conta muito Que goza muito Na prima de luxo Babe com sus Não sou chato Pra ela Sou chucro Sem simpatia Nós não tamos Independente Do momento Nós leva no pé da luta Sorriso no rosto E uma voz Para na beira Revoada de tchutchoco Chope não faz careta Banda dessa porra Não é safadeza Beija ação com o barati Jet ou jet ski Na brisa do guim Ela sempre diz que Não vai parar de tomar gin Sempre diz que Não vai parar de tomar gin Então o espaço abre Que quem tá brotando É o zraque Que já andou muito de raiva E hoje toca tag E pra quem disse que Pra mim já era tarde A vida que a fé venceu E é Deus Quem é dono do time Pra puta Nós tem coração Congelado Com a sala Trai da ponte O termia A moça tem um pensamento Tão fechado Que ele não arruma Diálogo e nem parceria Pra fim Independentemente Se é morro Quebradinha Tô tocando A fornecedora De adrenalina Que faz estampamento Parecer tuína Isso é o vitor Na batida Igual a luz Ela fica soltinha Se ficou nada Pito ou bobita Pô na fonte Marinhos Vem, anima O albado Joga numa lata Pra cima E ela alta Pulando a calcinha Oitava Eu dou a albinha Ela vai ficar Perinha Joginha A peita de time No ombro Eu vou Eita Amiga Que negócio Tá, pessoal Dá uma olhada Bem ali Ela já chegou Ela pegou Sua Marquinha Fidra Ficou Bobinha Churrascão Em alto Mar Pode Paqui A Ju Vai pegar Não Depois Colocando aqui No copo Prontinho Já que tu quer Pra mim Quebra a potência Do marinho Que eu vou te pegar De lado Só não vai Te chamar De lado Pelo lindo Pelozinho Elas posaram Pra aqui Imagina Um futuro Prometido Tem casa divertido Mas eu tô Sem passagem De Deus É Pupinho Joga Minhas Tatuagens Piscada Liberdade Nessa Mera Paz Seu Vijo A Paz Subo Vacho De Ferrar E O Rota Na Proleidade Elas Que assim Bom Se Vira Pisco Ela Com a Propisa De Bom Esqueça tudo Tu vai Dizer Na 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 Euforia Mostra Louca De MD Passando Pai Jota Na Chave De SP Correndo As O Ate Hoje Faz A Zer Hoje É Revoada Tama Uva Festinha Quas Maluca Hoje É Havaeiras E Cobão As Zata Nós A Rua Do Cado Que Confirma No Reflam Tchau Obrigado Forte Abraço Hoje É Revoada Clás Danada Doutorado Mas Tá Pesado Mas Tá Ligado Que De Verdade É Melhor Nicolá Doutorado Tchau Obrigado Forte Abraço Hoje É Revoada Clás Danada Doutorado Mas Tá Pesado Mas Tá Ligado Que De Verdade É Melhor Nicolá Doutorado DJ Pesado Obrigado Forte Abraço Hoje É Revoada Casal Doutorado Mas Tá Pesado Mas Tá Ligado Que De Verdade É Melhor Nicolá Doutor Oh 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 É Uma Sabateira Não É Volta A música Aí Volta A música Ei Morena Bonita Ei Olha lá O que você achou da música Do vídeo Eu gostei Gostei do vídeo Gostei da música Gostei das mulheradas Gostei Foi de tudo Rapaz É Maravilha Olha Vem com essa Morena Bonita Aqui Eita Ai Também Que é carente Nesse momento Eu não posso saber Não Minha esposa Não pode escutar Se ela escutar Esse negócio Aí Eu ia dar uma bagaceira Mas é quem Falei você Ai Crispim Então Eu já tinha gravado Essa música Foi com o Céssio Foi comigo Aí você gravou Com o meu pai Que eu sou sogro Pra ver a reação dele Eu já tinha gravado Essa música A letra da hora Eu também Não vou Eu não vou falar Eu não Eu não fiquei Reparando as mulheres Igual o Crispim Tá Mas enfim A letra da hora É a batida também Né Crispim É Mas o Crispim Gostou mais Das mulheres mesmo Então vai precisar O like Gente Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Deixa o like Ativa o sininho Inscreve no canal Comenta bastante E até a próxima Falou galera Vai Música Tô no meu corpo Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tchau.